Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com o Orlando, que ele tá assim um pouquinho dodóizinho, ele fez cirurgia no olhinho, mas está aqui, esse não para, né? Se fosse uma outra pessoa, eu diria, desculpa, se não, não posso sair de casa, por motivo do sol, porque nós estamos num calor federal na nossa cidade, que não é fácil, mas está aqui, este veste a camisa da empresa, tanto que está com ela. Boa noite, tudo bom? Boa noite a você, boa noite a todos. O seu convite, tá, pra nós é uma determinação. Obrigada. Nós o faremos, nós o atendemos de coração, e tenho certeza, nem que seja abaixo de chuva, nós estaremos aqui, atendendo a sua solicitação. Não resta de uma ordem. Faça chuva, faça sol. Estamos juntos. Estamos juntos, tudo misturado e trabalhando. Com certeza, graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Orlando, vamos lá, meu presidente. Gente, então, 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 gente, olha o nosso Natal, está bombando já, né? Graças ao bom Deus. Então, a campanha Natal de Esperança ultrapassa, gente, mil códigos cadastrados, raspinhas. Exatamente. Mil raspinhas eletrônicas. É, diga-se de passagem, né? Você fala em mil raspinhas, mas mil raspinhas numa cidade de cento mil habitantes não é nada. Pera aí. Começou no dia 25. Começou agora. Agora, na semana passada. Detalhe, né? Nem todas as lojas ainda foram, fizeram a sua adesão à campanha. Então, o Natal de Esperança 2021 da Associação Comercial, ele vem fazer com que haja uma mobilidade urbana vindo para o Moarama, não só de Moarama, porque são 271 prêmios. É a maior campanha entre as 399 cidades do estado do Paraná. Então, nós falamos com orgulho, porque nós pesquisamos e é a maior campanha. Então, tudo isso foi feito com muita responsabilidade, com muito carinho, pensando, pensando nos empresários, nos comércios de rua. Evidentemente que todo o comércio é envolvido, seja associado ou não, né? O consumidor vem para o Moarama, ele vai entrar em alguma loja de preferência dele, pode ser que essa loja não esteja participando da campanha. Qual é o apelo que nós fazemos e aproveitamos a grande audiência do seu programa? Já que você vai comprar uma lembrança, um presente, procura uma loja que faz parte da campanha. Poxa, são 271 prêmios. Três veículos, um Onix, um Gol e um Fiat Mobi. Cinco motobis, Honda. É 100 mil reais em vale-compras. Vale de 250, 350 e 500 reais. Pode ser que a sua compra, se sorteado for, no vale-compras, a sua compra seja paga com o vale. Mesmo você ganhando, no vale-compras, você concorre ainda aos três veículos e mais às cinco motos. Então é uma oportunidade ímpar e o apelo que nós fazemos a você. Ajude o comércio de rua de Moarama, ajude a associação comercial a fazer com que realmente esse Natal 2021 seja o Natal da colheita. Que todos nós empresários aguardamos o Natal, que é o maior resultado dos nossos trabalhos durante o ano. E veja bem, nós passamos 2018 em branco, desculpe, 2019 em branco, 2020 em branco. E agora, graças à vacina, nós tivemos uma pequena abertura para que pudéssemos fazer esse tipo de campanha. Você pode perguntar, mas e daí? Como é que serão feitos os sorteios? Você vai ir me perguntar na sequência? Eu digo o seguinte, nós estamos fazendo a campanha atendendo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria de Saúde da cidade de Moarama. Então, como não pode, ninguém adivinhar. Lógico que a esperança é, qual o Natal é de esperança. É que tudo no Natal esteja já em abertura maior. Mas, na dúvida, vamos então tomar todas as precauções. Então, tudo que vai ser feito na campanha de Natal de esperança da sociedade comercial é via internet. É via Loteria Federal, os três veículos e as motos. E os cupons. Como é que vai ser os cupons? Os cupons, na hora que você fizer a compra, você vai receber um cupom. Nesse cupom está o QR Code. Você vai, o único cadastramento, tem todas as instruções ali. Você fez o teu cadastramento e, com o celular, você faz a leitura do cupom. Se você perder aquele cupom, e alguém achar, e vai ler novamente, já diz, cupom registrado. Acabou. Se você falar, mas eu perdi o cupom depois que ele foi registrado, você pode jogar nele fora. Ele já está registrado. Se, no momento de você fazer a leitura, você pode saber se você ganhou no Vale Compras ou não. Se não foi no Vale Compras, ele está concorrendo automaticamente para os veículos e as motos. Já é registrado automaticamente. Mas você fala, mas eu vou ter que registrar cada vez que eu ganhar um cupom? Não. O registro é único. Único. Você pode registrar 5, 10, 20, 100 cupons no primeiro registro. Não precisa registrar mais. Então, é uma segurança que nós temos. É outra segurança. Não haverá aglomerações. Quando a gente fazia o sorteio no passado, tal qual foi em 2018, você aglomera, vem gente, cupom para lá, para cá, você joga a mídia, cobrindo tudo de lá. Então, é aglomeração. E como nós não sabíamos se poderia fazer dessa forma ou não, nós optamos por fazer da forma que a Organização Mundial de Saúde e a Secretaria de Saúde da cidade nos recomendasse. É verdade. É porque sempre era feito na entrega dos veículos, motos, prêmios, em frente à associação comercial. Isso, isso, isso. Fechava a rua ali na frente, né? Exatamente. E acontecia, então, os sorteios. E ali a gente ficava horas e horas, né? Exato. Às vezes chovendo. Posteriormente, posterior ao dia 29, quando a gente fará a entrega dos prêmios, aí sim, né? Vem o ganhador, a família dele, todo mundo com máscara, né? Nós estaremos respeitando o distanciamento. Vai direto na associação daí. Direto na associação. Vamos entregar carro por carro, entendeu? Máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo, né? Obedecendo às recomendações para que nada venha ofuscar essa campanha maravilhosa que Deus nos orientou para estar atendendo, né? O comércio de rua, a empregabilidade e o nosso futuro comercial de Morana. Que dia que vai ser entregue daí os prêmios? Dia 17 agora, 17 agora de novembro, já tem uma moto bis. Dia, dia, exato, dia 15 de dezembro, mais uma moto. Aí, no dia 29 de dezembro, os três veículos e mais as três motos. Que bacana. Exatamente. Nós já fizemos esse espaçamento, né? Para também estar trazendo... Ah, mas eu vou comprar agora e só vai ter sorteio dia 29 de dezembro. Não. Tem 17 de novembro, 15 de dezembro e 29 de dezembro. E os pequenos prêmios? Os cupons já estão... Tenho certeza que desses mil que já foram cadastrados, vários já foram premiados. São 100 mil reais em vale-compra. Na hora das compras. Na hora das compras. Você recebeu o cupom, cadastrou, QR Code, já sabe se você foi contemplado nos cupons sorteados. Instantâneo. Ah, que bacana isso. Segurança, inovação, tudo isso procurando. Será que isso não vai perdurar? Não vai ser para os outros anos também? Eu creio que sim. Eu acho assim tão prático. Porque, além de prático, esse ano a gente vai degustar. Porém, a gente, nessa pandemia, nós nos recolhemos e nós aprendemos a e-commerce, senão nós aprendemos a usar uma série de oportunidades que a gente não tinha tempo. E agora nós aprendemos. E aí a comodidade faz com que a gente faça as coisas. Por exemplo, você vai fazer suas compras, vai ter aí 10, 15 cupons. Aí chega a vir em casa e é preencheu um por um. E levar na lonja, pôr na urna. Agora não. Você fez o teu cadastro na internet. Você vai pegar o seu celular, na hora você está lendo. Quer dizer, é praticidade. Então eu tenho certeza que esse ano é uma degustação para que os próximos anos já seja uma prática constante nos próximos sorteios. Não, e depois outra, né, presidente? Muitas pessoas viajam já de férias. Exatamente. Então é prático? É prático. Ah, eu vou viajar, mas eu deixei cupom lá. Fulano ficou não me entregando, não me entregou e daí. Então, na hora você já faz. Ou chega em casa, vai assistir o Jornal Nacional, vai assistir o programa da Tamires, tem vários cupons lá. Ah, para, eu vou, estou ouvindo a Tamires. Quer recorde aqui esse celular aqui do meu lado? Está lendo para mim. E eu estou prestando atenção na Tamires. Estou vendo no Jornal Nacional uma novela. Então a praticidade, né, ela é o essencial desses cupons do sorteio da Sil, do Natal da Esperança 2021. E as lojas? Como que as pessoas vão saber que aquela loja, vamos falar assim, a Casa Matos, que é uma aíuda associada, né? Sim, associada, já aderiu a campanha, já, já. O Parida sempre está conosco. Como que eu vou saber que a loja está vendendo, que ela é uma associada da Sil? Aí sim, tem a identificação através dos cartazes. Nós buscamos outros meios de identificação. E todas as consultas que nós fizemos, tanto na nossa cidade, como nas cidades que têm cases de sucesso, todas elas, a única inovação que nós tivemos esse ano, é nos caixas, vai ter um display, uma lançando ali, informando que ele faz parte da campanha. Então, essa página aqui vai estar nesse display sobre os caixas ou sobre o balcão, né? É esse tipo de cartaz. E o cartaz aí fora, isso aqui, um cartaz redondo, que é uma modernidade, não é uma espécie de coração, que está sendo fixado nas vitrines, no interior das lojas, entendeu? Banners e a mídia. A mídia vai nos ajudar e nós estaremos também, já fizemos a consulta ao Ministério Público, que é possível, nós estaremos, a partir do dia 17 de novembro, listando, tá? Nas mídias de comunicação, quais as lojas já fazem parte da campanha. Ah, se bora lá no São Remo, se quer vir comprar alguma coisa, bom, a loja Casa Matos faz parte, vou na Casa Matos, entendeu? Isso é muito importante. É importante, né? Jamais que nós estamos aí tentando ofuscar o comércio dos outros, não. Mas nós queremos que o comércio de rua nos ajude a ajudar você nessa colheita promissora. Exatamente. Agora, a campanha custa muito caro, não. Nós temos os cupons de 500 reais a 2.300 reais. Pra você pagar em até 10 pagamentos, se for no cartão de crédito, ou em até 3, 4 pagamentos se for no boleto. Ou se você quiser e não tiver condição, nós fazemos qualquer negócio pra ajudar você. Nós estamos aqui pra ajudar. O nosso interesse é ajudar todos os nossos associados. Ok? Isso que é bom, viu, gente? Fique sempre ligadinhos, porque você vai ficar sabendo as lojas que estão aí. Com certeza, com certeza. Que são associados, né, da CIO, onde você pode comprar, ganhar seu cupom. Já pensou? Você faz as suas compras e ainda é uma sorteada. Isso é muito bom, né, Orlando? Dos anos 70, temos oportunidades, né? Exatamente. É impossível você não ganhar alguma coisa. E me lembro que em 2018, quando nós sorteamos um gol, o rapaz primeiro não acreditou. Mas ele foi até lá, ele chegou e falou, não, não. Vocês estão brincando comigo? Eu nunca tive sorte na minha vida, não sei o quê, pra ganhar prêmio. Eu nem sei o que que eu faço. Tanto é que ali mesmo ele vendeu o carro. Ele precisava, que ele tinha um tratamento médico da família que precisava de 20 mil reais. Ele vendeu o carro, né, por 28 ou 32 mil reais. Na hora. Então, são oportunidades. Já que você tem essa oportunidade, vamos ajudar. Você vai estar ajudando a cidade, vai ajudando o comércio, vai estar ajudando a associação comercial. Vai estar ajudando a prosperidade, a nossa prosperidade, entendeu? Que é importante, a cada dia, estando mais forte, mais condições de trazer oportunidades de premiação para vocês, nós teremos. Né, do nosso Natal, que está super especial. Porque nós temos algo mais, né, algo grande também na nossa cidade, este Natal. Com certeza. Que é o shopping. Exatamente. Shopping Paládio. Shopping Paládio. Que, olha, diga-se passagem, é uma estrutura muito bonita. Ah, ele é lindo. Eu tive a semana retrasada no shopping, na inauguração da loja da Vivo, o grupo Móveis de Brasília de Londrina, que é um dos maiores magazines do Brasil, comprou a Rede Vivo da nossa região. E essa loja que foi inaugurada no shopping semana passada, retrasada, é a 96ª loja da Vivo da Móveis de Brasília. E, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, não. Por uma questão empresarial, né, o senhor Fernando Moraes, que é presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, estava presente. E, naquele ato de inauguração, eles fizeram adesão à nossa campanha de Natal de Esperança 2021 da Associação Comercial. Nossa, que lindo. Então, tem outras lojas do shopping também, que são nossas associadas, que estamos trabalhando para que haja adesão à campanha. Então, dentro do Shop Aladio, você terá lojas que fazem parte da campanha da Associação Comercial Natal de Esperança 2021. Verdade. E muitas lojas, né? Estão inaugurando ainda lá no shopping, né? Exatamente, né? Está muito bonito, está bem atrativo. É uma... Bom, vitrines decoradas, que ganhavam prêmios. Era o concurso das vitrines, a vitrine mais linda, né, de Natal. Sim, exatamente. É, nós tínhamos uma residência, eu acho, também. Também, também, também. Como que ficou tudo isso, presidente? É, essa situação, nós não tivemos, assim, o êxito da nossa solicitação junto aos órgãos competentes. Eles acharam por bem que as residências não deveriam... Por um motivo da aglomeração. Exatamente. Passa alguém, uma família, para, vai tirar foto, passa outra, para, entendeu? Então, infelizmente, devido a gente, muitas vezes, não tomar cuidados, todos nós vamos pagar. E por causa dos culpados, todos pagam, né? Então, para evitar, né, futuro de sabores, então, não haverá essa campanha das casas decoradas com os efeitos natalinos. Porém, as lojas, nós estamos fazendo um apelo. Melhore a sua vitrine. A vitrine vende. Nós fomos dos centros maiores. Deixar a loja atrativa, né? Poxa, você passa, nós temos aqui o Marama, eu não posso citar o nome, por uma questão de diética, mas você passa lá 22 horas, aquilo está a coisa mais linda, as luzes acesas, mostrando, né, os seus móveis, os sofás, já dá para saber qual loja é, né? Então, aquilo vende. Você passa, que bonito, as frentes de vidro, o pessoal olha, passa e vê, se encanta com o produto. Aí você passa numa loja, você quer comprar uma camisa, a vitrine ofuscada, uma luz acesa, outra apagada, aí não tem preço, não tem condições de pagamento. No meu eu, aquela camisa é cara. Então, eu não vou voltar naquela loja de medo de passar vergonha. Agora, se está escrito lá, essa camisa custa 199 reais, aceita tais e tais cartões de crédito, pode ser paga em até 10, 12 parcelas, eu volto no outro dia para comprar aquela camisa, que ela me agradou. Agora, se eu não tenho identificação, se eu não tenho os meios de pagamento, eu não vou adentrar naquela loja. Discriminar, né, aquela peça, uma camisa de linho. Isso, exato, são os detalhes, né, porque a vitrine, você passa, ela está organizada bonitinho, as luzes bem acesas, ela encanta a pessoa e também ela traduz o que é o interno de uma loja. No passado, nós tínhamos os professores que falaram o seguinte, se você adentrar numa residência, peça pela dispensa. Você conheceu a dispensa, você conheceu a casa. E é verdadeiro. E você conhecendo a vitrine, você conhece o interior de uma loja. Então, o apelo que a gente faz é isso. Organização. E seguramente, comprovadamente, a vitrine vende. A vitrine é o maior vendedor que você tem e o custo dela é ínfimo. Então, vale a pena. Pare e pense. Você, como proprietário e consumidor, dê uma volta na rua, copie os bons exemplos. Se nós não temos capacidade ou tempo para criar, sejamos inteligentes e humildes o suficiente para saber copiar. Porque é ruim. Você olha o produto na vitrine, aquele impacto. Nossa, que lindo. E daí? Nós, mulheres, ver um vestido, ver uma roupa linda para final de ano, é isso que nós queremos? Sim. Uma roupa de banho? Mas? E o medo é o seguinte. E mais? Todos nós. Mas faltou, né? Algo. Mas não importa a situação financeira. Hoje, todo mundo pensa na compra que te traga satisfação e que não haja um despenho grande financeiro. Exatamente. Então, o que você falou, o vestido. Primeiro, mulher, principalmente a mulher. Porque a mulher passa, ela se encanta. Se tiver essas identificações que eu acabei de falar. Esses requisitos. Esses requisitos. Automaticamente, a mulher vai entrar. Se ela não comprar aquele vestido, ela pode comprar um outro vestido. Mas ela entrou naquela loja porque é daquele vestido. Sim. Aquela vila vitrine. Ela vai para casa pensando. Exato. Analisando. Entendeu? E aquele vestido vai ficar lindo com aquela sandácia. É. Aquele sapato. E uma novidade, em primeira mão, que eu vou estar anunciando, a partir do dia 8 de novembro, não se assustem. A guarda municipal vai estar trabalhando nas ruas de Moarama e vai começar a fiscalização. Ontem começaram, e até o dia 8, a cidade vai ser, as principais ruas de comércio serão todas pintadas, aonde houver possibilidade, daquela faixa verde de curta duração. A curta duração vai passar para 30 minutos. O estacionamento carga e descarga, estacionamento, carga e descarga, das 9 às 17 horas, você poderá utilizar. Se você estiver estacionado ali e chegar um caminhão para descarregar, o problema é do caminhão. Em 2022, a hora que for pelo seu prefeito atual, o seu esposo bom, o Pimentel, quem estiver no comando, vai publicar o decreto da mobilidade urbana. Carga e descarga o Moarão, vai ser até as 9 da manhã e depois das 17. Das 9 às 17 é veículo de passeio. Então, a partir do dia 8, aonde for faixa verde, é meia hora que você pode estacionar. Ok? Se você estacionar e der sorte da guarda que vai passando, vai fotografar. Você estacionou em tal ponto. Ela vai fazer o giro dela. Se ela voltar depois de meia hora que você estiver ali, ela vai tirar outra fotografia e vai notificar você. O que a placa vai estar dizendo. Meia hora. Essas situações vão gerar na Avenida Paraná 620 vagas novas, das 9 às 17 horas. Então, para nós é importante. É a alternativa que a gente teve, porque o estacionamento por uma empresa privada em um Moarão, dificilmente vai ocorrer. Nós estivemos falando com a administração municipal. Eles estão imbuídos nessa ideia de constituir uma autarquia, tal qual Ponta Grossa, Maringá, Toledo, Cascavel e Curitiba, para administrar a zona azul, estacionamento rotativo de Moarão. Aqui, por empresa privada, tivemos exemplo agora aí. Das cinco que participaram do certame, aquela do Recife ganhou, duas das quais entraram como recurso e isso aí vai se arrastar até lá por, sei lá, final de 2022. Então, o seu prefeito atual está cancelando a licitação e já providenciando a constituição de uma autarquia. Então, a partir do dia 8, estacionamento de curta duração em Moarão é meia hora. Carga e descarga em Moarão, das nove às dezessete também é meia hora. Das nove da manhã às dezessete horas. Para vocês entenderem, das nove da manhã às dezessete, das nove às cinco da tarde. Exatamente, você pode utilizar que você não será multado, desde que você fique meia hora. Ah, mas como é que vai ser fiscalizado? Eu acabei de falar. Isso aí é para qualquer... Passou, passou a guarda, fotografou você ali. Lógico que ela vai fazer para uma mostragem, mas não tem contingência de gente para isso, né? Ela passou e fotografou, voltou, você está ali, deu mais de meia hora, deu multa. Tudo fotografado na hora que você parou e na hora que você saiu. Para não parar dúvidas, para não falar que é uma fábrica de multas. E o apelo que eu faço agora, que você está fazendo, você vai nos ajudar, os funcionários das lojas. Poxa, você é comissionado, deixa o carro na sua casa. A partir do ano que vem, os vales de transporte não vão vir mandando a folha de pagamento, vão vir o vale físico, para que você use realmente o transporte urbano da cidade. Aí você vai deixar o carro em casa. Comece a treinar desde agora. Deixa a vaga para o seu cliente, deixa a vaga para o consumidor. Ele vai entrar na loja, vai comprar, você vai ganhar mais. Você vai ter o Natal melhor, o Ano Novo melhor, as férias melhores. Agora, se você deixar o carro inibindo que o cliente que possa vir comprar na sua loja não achar estacionamento, é difícil, né? Nós estamos fazendo esse apelo para melhorar, inclusive, a sua remuneração. Quem vendia o vale transporte a troco de alguma coisa? Infelizmente, para nós, é uma alternativa. Não tem mais. Inclusive, isso aí é uma situação do município com a empresa. Hoje, a prefeitura de Moarama está gastando de 60 a 80 mil reais por mês, que poderia estar empregando em obras, em escola, em saneamento, para manter o transporte urbano. Porque você recebe o vale transporte na tua folha de pagamento, você não usa o ônibus. Se a prefeitura não pagar, acaba a empresa transporte coletivo urbano de Moarama. Então, por isso que o vale transporte voltará a ser o vale transporte para você usar os meios de transporte de Moarama para o Moarama. Que não é antigamente. Exatamente. Tem que usar. Tem que usar. Poxa, nós estamos a empresa, hein? Agora, vamos fazer um cálculo, né? É 60 mil reais por mês. No ano, dá 720 mil reais. Quantas obras a prefeitura não podia estar fazendo para o nosso bem? Aumentando a segurança, aumentando o lazer, mobilidade, né? Principalmente segurança, com esse dinheiro. Então, nós temos que também fazer a nossa parte. Ah, mas eu vou... Carro, a gasolina está cara. Vai ajudar, inclusive, financeiramente você. Eu também acho no valor que está a gasolina. Você vai usar os ônibus, vai deixar seu carro em casa, vai gastar menos, vai conservar mais seu carro, não tem risco de roubo na cidade. Então, tudo isso vai te favorecer. Basta, lógico, no início, toda quebra de paradigma é um problema. Mas nós somos versáteis, nós nos acostumamos rápido com as mudanças, tal qual estamos nos acostumando com a pandemia, que ela não passa, a pandemia não passa. O que vai nos ajudar, então, nos anos, chama-se vacina. Se você não tombou, está aí o alerta. Tome, tá? É vida. Exatamente, é vida. Vamos reforçar para nós encerrarmos, então, nosso bate-papo. À sua disposição, como sempre. Então, vamos lá. Começou já a nossa... Já foi dado o pontapé, gente. Dia 25, já as lojas estão com os cupons, tá? E você acabou de falar, né, no início, que é um dos patrocinadores do seu programa, o Planalto. Casamatos. Casamatos. Já está conosco, o Casamatos já está conosco. Planalto, né, esse ano os diretores do Planalto nos chamaram, fomos lá, fizemos a reunião com eles, chegamos a um consenso, tá? Mas eu vou comprar, mas tudo bem, mas, né, se a Tamiris pagar um, você vai pagar um também? Não é justo, nós temos que ter essa dignidade. Sim. E assim é o famoso feito. Então, o Planalto faz parte da nossa campanha, tá? E isso veio engrandecer a nossa campanha, porque o Planalto tem várias lojas na cidade, vende muito, né? E quem não vai no mercado, e você ir para o mercado do Planalto, você vai estar comprando. O mercado Vivian, está conosco. Tem o antigo, eu não me lembro agora, que fica lá em frente à Zaeli, está conosco. O Bom Gosto está conosco, sabe? Então, vários mercados estão conosco. Que bom isso. E você vai no mercado, faz parte, vai comprar, vai pegar o seu cupom. Que se faz a sua compra, né, está sendo paga no sorteio do cupom do seu comercial. Olha que beleza, gente. Gente, Orlando, eu agradeço carinhosamente. Você sabe que as portas do programa sempre estão abertas para vocês, para a Sil. Estamos juntos e misturados, como nós falamos sempre. Com certeza. E tudo aquilo que vem a agregar para a população da nossa cidade e também dos municípios, nós estamos aí, gente, para levar sempre o melhor e oferecer o melhor para vocês. E a Associação Comercial, o presidente e a sua equipe, que é a equipe Nota 10, é top. Não resta dúvida. Exatamente. Estamos aí trabalhando a todo vapor para oferecer o melhor para vocês, principalmente aí para o comércio. Antes de fazer o agradecimento final, Tamires, vale ressaltar que a Associação Comercial de Moarama, ela tem duas filhas, Perobal e Maria Helena. E esse ano nós fizemos uma parceria com eles. Maria Helena recebeu 60 portais nossos, aqui que nós tínhamos aqui. Nossa, que bom. Vai ser decorada a cidade de Maria Helena. Perobal também está fazendo alguma atividade lá com sorteios. Maria Helena vai ser uma moto, Perobal parece que vai ser 10 mil reais de vale-compras. Porque realmente a população de Perobal, ajuda de Perobal, de Maria Helena também ajuda de Maria Helena. Não se esqueçam de Moarama. Isso, gente, parabéns. Então, isso nós temos 60 associados em Maria Helena e temos 45 associados em Perobal. Então, a extensão da campanha para eles também, para que o comércio lá seja também privilegiado e possa também sobreviver diante de toda essa pandemia que nós estamos aí passando por grandes dificuldades. Que Jesus abençoe. A todos nós, muito obrigado. Desculpe aí alguma cobrança, alguma insistência. Mas é para o nosso bem, para o nosso futuro, para a nossa empregabilidade. E assim seja aqui o Natal. Eu tenho certeza que eu voltarei aqui antes, se você me permitir. Claro, sempre. Você já franqueou a presença, né? Sim, claro. Então, quanto aos desejos natalinos, eu vou falar nas próximas entrevistas. Um forte abraço, muito obrigado a você. Sucesso sempre. Obrigada, presidente. Que Jesus te abençoe, tá? A todos nós, obrigado. Quero mandar um beijo aí para a Anitta, que está sempre conversando com a gente, sempre passando o melhor da Associação Comercial, espetáculo de secretária, né? Exatamente. E a secretária executiva. Exato. Da Sil. Uma senhora secretária. Uma senhora secretária. Um beijão para você, meu amor. E também a Marlene, a sua esposa. Ok. A sua loira. Beijo para você, Marlene. Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Parágraf da Associação Comercial. Parágraf da Associação Comercial.